Oi, tudo bem? Eu me chamo Lucas Sarmento, sou supervisor comercial aqui do grupo Comigo e nesse vídeo a gente vai aprender um pouquinho como funciona o nosso sistema de monitoramento e rastreamento através da plataforma G-Track. Eu vou abrir para vocês aqui o nosso site, para vocês conhecerem um pouquinho também. É só vocês digitarem lá em cima semprecomigo.com.br barra rastreamento depois vocês podem vir aqui na área cliente e clicar em rastreamento. Nessa página que você vai ver aqui, vai pedir usuários, vocês podem colocar demo de demonstração e a senha é a mesma. Você coloca em entrar e aqui vai aparecer para vocês, por exemplo, aqui um demonstrativo de como é que funciona a nossa plataforma. E aqui tem várias funcionalidades aqui em cima e eu vou explicar bem rápido como funciona cada uma delas. Então aqui nessa, como se fosse o dashboard, o painel inicial, vai ter o que? Os seus veículos, veículos ligados aqui em verde, os desligados em vermelho. Aqui algumas ocorrências, dependendo do que você quiser que mostre, também cadastrar suas telemetrias. Então, por exemplo, aqui está mostrando tomada de força. Aqui são outras ocorrências que estão em aberto e aqui embaixo está aparecendo, por exemplo, maleta, uma moto, ícone de uma moto. Aqui em cima vai aparecer a marca cadastrada junto com a placa. Outro ícone aqui que vocês podem também escolher, por exemplo, de carro. Aqui também tem outro de caminhão, que eu posso mostrar aqui melhor para vocês também. E aqui vocês podem ver, por exemplo, na aba aqui em cima, localização. Vocês podem ver a localização em tempo real desse veículo. E nesse lequezinho aqui tem outras funcionalidades. Configurações, tela cheia, exportar. Que é exportar, você pode exportar esse mapa, por exemplo, para você visualizar no Google Earth, no Google Maps, no Open Signal. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, no Google Maps, você vai poder ver realmente a localização na plataforma já integrada aqui do Google, do veículo. E você pode, por exemplo, traçar uma rota para lá de onde você está, que no caso aqui é o nosso ponto, da nossa base, até lá. Então, é bem bacana, bem integrado esse sistema, é bem completo. E aqui você também vai poder ver outras funcionalidades. Tem o zoom, veículo, né, ver por placa aqui. Você também vai poder, categoria de perímetro, você pode clicar no veículo também e ver aqui outras informações. Trajetos, você também pode ter acesso aqui aos trajetos. É só você escolher a data aqui primeiramente. Por exemplo, vamos colocar aqui do dia 1º, que é a data que a gente está escolhendo até o dia 3, que é a data de hoje. Aí você clica no veículo que você quer ver. E você vai ver, por exemplo, qual foi o trajeto que ele andou nessas datas, né, do dia 1º ao dia 3. E aí você pode, por exemplo, clicar num ponto que aí você vai ver melhor as informações aqui, o carrinho se movendo. Você pode colocar também informações de quem é esse motorista, a velocidade, a hora. Tudo isso vai aparecer para você. E aqui na aba de últimos registros, é como se fosse um relatório mais completo também, por veículo e por data. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, no dia 1º, a gente escolher aqui um veículo. Vai mostrar o nome do motorista, se ele estiver cadastrado, né, com o sistema RFID ou e-button. Você vai poder ver aqui também se o veículo está ligado ou desligado. O tipo, a data, a data GPS, a velocidade, o odômetro, o orímetro, o estado também. A localização, né, latitude e longitude. O local próximo, né, um ponto de referência desse local. E aqui você vai poder ver também RPM, né, quantas rotações por minuto o seu veículo estava, quando estava ligado. E aqui tem outras opções de mapas, né, satélite, Google Earth. Você vai poder ver por veículo todos eles e também você vai poder filtrar essas informações, por exemplo, o que você não tiver interesse de saber, você pode tirar, para também exportar isso para uma planilha em Excel, por exemplo. Tensão de bateria, bateria reserva, tudo isso você pode cadastrar também. Você pode colocar aqui também para salvar em vários formatos, CSV, PDF, Excel. Agora vamos aqui para a aba relatórios, né. Nos relatórios você vai poder ver deslocamentos e paradas. Aí você também primeiro escolhe, por exemplo, uma data e escolhe um veículo. Aí você vai poder ver aqui qual foi a hora de início, a hora final, a duração, a distância em quilômetros. Também o local, início próximo, local final, fim próximo de, o estado. Aqui tem também vários ícones que vocês podem ver nesse demonstrativo com mais calma. Aqui na velocidade, vocês vão poder ver também, deixa eu botar aqui também a data e escolher o veículo. Por exemplo, vocês vão poder cadastrar aqui a velocidade que vocês querem monitorar. Então, por exemplo, vai mostrar sempre que o veículo estiver nessa velocidade escolhida ou superior. Aí vocês vão poder ver a localização que foi. Telemetria, vocês vão poder também, de acordo com o plano de vocês, se for com telemetria, vão poder também verificar aqui, cadastrar mais telemetrias. Por exemplo, aqui, tem cadastrado nesse veículo demonstrativo, quando tiver um alerta de velocidade acima de 100 quilômetros, quando a tomada de força estiver ligada e assim por diante. Agora vamos ver aqui no outro ícone, aqui, perímetros. Em perímetros, você vai poder também gerenciar vários pontos estratégicos que você queira colocar algum ponto de referência. Então, por exemplo, aqui, gerenciar pontos. A gente colocou alguns aqui, o açaí, que é o supermercado, o atacadão, BR motos, a casa, aqui, alguns pontos de referência. Controle de pontos também, você vai poder ver isso no mapa. Gerenciar cerca, que você pode traçar onde é que você quer que essa cerca esteja. Você pode verificar aqui no mapa, onde que o seu veículo quer que ele ande. Se ele sair dessa cerca, você vai receber uma notificação. Ou, o contrário também, se ele entrar nesse perímetro aqui dessa cerca, você recebe também uma notificação. Gerenciar rota, você vai poder também verificar a rota que esse veículo percorreu. E aqui também tem aquelas mesmas funcionalidades que eu falei anteriormente. Telemetria, você pode gerenciar aqui a telemetria que você preferir. Aqui, por exemplo, tem cadastrada motor ocioso, tomada de força. Gerenciar a telemetria por veículo, aqui em cima você pode cadastrar todos os seus veículos da sua frota, da sua empresa. Aí vocês podem ver aqui, por exemplo, ignição ligada, cerca, velocidade acima de 100 km, tomada de força, motor ocioso. Aqui vocês podem também aplicar as telemetrias no veículo. Vocês podem escolher aqui o veículo que você quer aplicar a telemetria. O tipo de telemetria cadastrada, como você quer ser informado, se vai ser SMS, e-mail. Aqui tem, por exemplo, ocorrências em andamento, a hora que ocorreu. Aqui qual foi a telemetria que ocorreu. E vocês também vão poder cadastrar as manutenções nos seus veículos. Então, por exemplo, vocês podem colocar aqui abastecimento, airbag, amortecedor, barra de direção, enfim. Tudo que você quiser de manutenção e peças, vocês podem cadastrar aqui. Por veículo também, aqui em cima está por veículo. Vocês podem colocar o histórico também de manutenção. Então, aqui, por exemplo, tem um veículo que está com a revisão aqui cadastrada. Tem outro também que está só com abastecimento. Vocês podem ver também aqui próximas manutenções. Vocês podem cadastrar aqui também, para ficar tudo registrado, ficar de forma mais fácil de você monitorar isso. E também vocês podem cadastrar aqui os motoristas, que vão utilizar esses veículos. Para vocês saibam realmente quem está utilizando e a hora que utilizou. Aqui tem alguns motoristas cadastrados. Então, eu sei que eu estou mostrando assim bem rápido. Mas vocês com usuário e senha de demonstração, vocês podem ver com mais calma. Tá bom, pessoal? Até mais!